Opa, 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 estamos vivos? Opa, chegamos, chegamos! Boa noite! Não, boa tarde ainda, né? Pra mim é boa noite, mas pra vocês boa tarde. Justo. Aqui quem tá falando é o Cauê Mikaze. Isso aí, aqui é o Cesar Martins 12, que eu estava sumido. Sumi a maratona inteira, mas ressurgi das cinzas pra narrar Super Mario World. Ah, não é à toa, né? Você mora do outro lado do mundo aí. É... A gente ajuda como pode aí, né? Vamos indo. Temos uma run da boa aí, hein? São quatro corredores experientesíssimos. Temos aí um recorde mundial do italiano Lui, de 34 minutos e 11 segundos. E o melhor brasileiro colocado na leaderboard é o Marcelo, com 35 minutos e 29 segundos, na 24ª posição. Olha só. Todos os runners aqui, mano, eles têm uma história bem grande com o Mario World, tá ligado? Eles correm faz bastante tempo. Acho que o que faz menos tempo aqui que tá correndo é o William, e mesmo assim já corre faz um tempo também, faz um bom tempo. Isso aí. O William corre mais tempo que eu, inclusive, mas, meu, é um corredor muito bom, cara. Muito bom. Então... Podemos esperar aí... Race de qualidade na... Na maratona. É, que nem o... O César aí falou. O Marcelo, ele tem 35 minutos e 29. Não, é o Castles. O Furlin tem 36 e 26. Infelizmente, eu não tô conseguindo achar o tempo do William aqui. É, então, eu também tô garimpando aqui. E o tempo do Dunkel é de 38 e 12. Vamos ver. William. William, William, William. É, eu não consegui achar o tempo do William. Ah! Na leaderboard, ele não tem tempo de All Castles, hein? Ele tem tempo só de 11 Exit e 11 Exit no Cape. Hum, então temos aí, acho que uma categoria recente pra ele, apesar dele ter um histórico aí. É, teremos PB, então, hein? É? 100%. PB Pace. PB. Exato. Guys, não esqueçam de seguir os runners. Isso, é importante, hein? Importante. Dá apoio pra galera aí que tá fazendo a maratona acontecer aí. É, se não fossem os caras correndo aí, se não fossem todos os runners, não ia ter maratona, então não se esqueça de dar moral não só pro canal da SGPT, mas também pra quem tá correndo. Isso aí. Isso aí. E pra nós também, né, Cauê? Ah, é isso aí, né, mano? Pô, pra gente também, né? Tamo aqui, lá, né? Fazendo aí... Negocinho acontecendo, bonitinho. É, eu e Cezinha somos praticamente novos aí no cenário, né? Exato. Eu corro umas caisos de Mario World, eu não corro as categorias de Mario World em si, mas eu conheço bem a maioria das rotas. Até porque já vi bastante de todos eles jogarem, inclusive o nosso ilustríssimo Furious que está aí no chat. Opa! Ó, furinho no chat, furinho no chat. É, esse aí é casca grossa, eu diria. É, pra quem não tá ligado aí, o Furious, ele também corre as categorias de Mario World e tem World Record de zero exits, né? Exatamente. O glitchzão lá. Beleza. Glitch maluco. Guys, eu vou começar a contagem, então. Um, cinco, quatro, três, dois, um... Bora, guys! Liberados! Vamos, seus lindos! Liberados, liberados, vamos ver aí. Quem vai largar primeiro? Furlin, Marcelo, William, preparadinhos. Dunk ali, mamando pra colocar no player 1. Mamando? Hahahaha. Hahahaha. Good luck aí pros runners. Bora, Dan. E espero que vocês curtam a race de Allcastles. Isso aí, Allcastles. Lembrando que... Bom, o próprio nome da categoria já diz, né? Allcastles, tem que passar por todos os castelos. Mas não confundir os castelos com as fortalezas. Exato. Castelos são os numerados. Certo? De um a sete. Numerados no mapa. E... E onde você enfrenta os filhos do Bowser. Isso. Aí, nas primeiras fases, não tem muito segredo. É só manter o P-Speed. Quanto mais você manter o P-Speed, melhor. Exatamente. Vamos ver aí quem vai ter o melhor tempo aí. Vai ser um pouquinho complicado acompanhar o chat, até porque são quatro telas. Vamos lá. A gente vai se dividindo aí. Minha primeira vez comentando quatro telas ao mesmo tempo. Ah, aí é loucura total. Vamos ver. Digamos um 360 dos dois, dos três, do Dunk, o Furlin e o William. Vamos ver, vamos ver. E do Marcelo também. Marcelo nem tentou. Marcelo nem tentou o 361, hein? Pessoal aí com medo do 361 amaldiçoado. Vamos ver aí, Yoshi 2 e Yoshi 2 e Yoshi 3, aliás. É... Acortumado a dar uma trollada na galera aí. Vamos ver se alguém... Ih, alguém não desligou os alertas aí. Ah, não tem problema, não está tão alto assim. Está saindo o som do Dunk, se eu não me engano. É do Dunk, né? Suave. Vamos ver. Todo mundo aí fazendo padrãozinho. O William terminou com 259. Vamos ver. É, os três terminaram com 259. Eles estão bem... Mas quem está na frente mesmo aí é o Furlin. Isso, está bem secado aí o negócio. O Marcelo está na frente. Terminou com 359 também em 1 e 30 e... 360 e 259... 31, 2, né? Ah... Aí entramos na... Yoshi Island 3. Não vimos nenhuma ideia. Infelizmente, né? Técnica aí pouco usada. Cauê, Yoshi 4. Yoshi 4, perdão. Não sei contar, guys. É que começa no 2 a contagem, né? Então... Ô, Lucas Cunha. Narra igual rádio. Caraca, bicho. Aí você está de brincadeira, né? Não tem como, cara. Aí eu atualizando aí. O PB do William é 39 e 31. Ô, Wagner passou a informação aí para a gente. Ô, Wagner. Obrigado, Wagner. Olha lá. Primeiro castelo. Vamos ver. William fez uma grávida. Pode fazer qualquer caminho. O ideal seja que você termine todos os castelos. Então... O mais rápido possível para terminar eles, melhor. É. Claro que os runners têm rotas específicas, né? Para isso. Exato. É. Tem uma rota padrão, né? Que... Normalmente já é a mais otimizada. Mas, assim... Só aclarando um pouco aí a pergunta. É... Tem uma rota otimizada para terminar o jogo. Que é pela Star World. Que é pela estrela. Só que assim você não passa por todos os castelos. E a categoria obriga você a passar por todos os castelos. Então, é. A rota mais otimizada passando por todos os castelos. Então... Acho que está respondido, né? Não sei. É... Resumindo é isso, né? Terminar todos os castelos sem nenhuma regra arbitrária aí. Isso aí. E temos o fim do primeiro para os quatro. Temos o fim do primeiro castelo para os quatro. Todos aí conseguiram facilmente derrotar o nosso trollador Igor. Foi super suave. E vamos... Agora que começa a run. É... Agora que começa a run de verdade. Exatamente. É... Tudo aí que vocês viram foi aquecimento só. Agora começa a run de verdade. Olha lá. William pegou bem a pena. Dankio também. Todo mundo mandando bem aí na peninha, né? Furlin levantou um voo bom. Marcelo... Subiu um pouco demais ali, mas... Conseguiu. Vamos ver. William fechou com 361. É, mas o William tá adiantado no... Na imagem, né? É, o... A real é que ele tá dissincado, né? O cronômetro dos runners aí. É. A gente tá com esse problema aí. Resolver rapidão. Não, isso tranquilo. É só pra galera não achar que tipo, o William tá na frente. Mas é que ele tá adiantado um pouco. Deu uma largada um pouquinho na frente aí. É... Ih, não pegou o casco, hein? Já deu uma mamada no casco ali. Já se enrolou pra pegar o casco, William. Ih, o William deu uma travada ali, velho. Ih, pegou o casco zoado e travou. Vamos ver. O Furlin mandou bem no casco. O Dankio se enrolou no casco ali, hein? Teve que esperar cair. Marcelo pegou bem. Ih, vamos lá, padrãozão. Por baixo ali, né? Vamos terminar a fase na saída normal, não na saída secreta. Marcelo mandou bem ali. Com o P, não se enrolou nem nada. Tá no padrão. Todo mundo no padrão. É, Marcelo por enquanto aí é o que parece que tá mais na frente mesmo. É. Só o William que dá uma mamadinha ali pra pegar o casco, mas... Todos na Ghost House agora? Fazer a saída padrão dela. Ghost House. Ghost House do mundo do... Opa! Marcelo passou reto na porta. Subiu bem. Portinha. Isso aí. Dankio também. Na porta ali, dá uma olhadinha pra cima antes, pra ver se não ia cair nada. O Furlin ali foi o único que terminou diferente no tempo do jogo. Os outros terminaram todo 82 e ele terminou 83. Uhum. Aí vamos ver a fase voando, né? A maioria das fases todas abertas vocês vão ver o Mario voando. Fase de céu aberto. Vamos ver se não vai ter muito segredo. Fase de céu aberto. E o pessoal, a gente ainda tentamos... Ainda conseguimos fazer fases voando que não são de céu aberto. Imagina as que não tem nada em cima, né? Exato. Ih, Marcelo morreu. Temos a primeira lápide. Temos a primeira lápide. E vai voltar pra pegar a cape, hein? Ih, Marcelo mamou. Ficou pra trás. Tava na frente, mas já fez um afezes ali, né? Já defecou ali no negócio. Quanto os outros continuam aí o final da... Os outros de boa. Fazendo ali, vamos ver. Pegou a Yoshi. Ó, o Fulim mandou bem. O Fulim mandou bem. O Fulim mandou benzaço na pegadinha do Yoshi ali. Ó, esse Yoshi aí, ele vai ser necessário pra fazer uma trick nas próximas fases, em uma das próximas fases. Conhecida como Wings. Quer explicar aí, Cezinha? Então, só uma observação. O William parece que passou reto no Yoshi, hein? O William não pegou Yoshi. A Wings é um glitch que a gente faz, onde a gente duplica um bloco e causa um problema no jogo. A gente quebra o joguinho, certo? É, você... Faz ele entender que ali tem um bloco com uma asa. E essa asa leva o Yoshi pra uma fase bônus. E onde você termina a fase de um modo mais rápido, sem animação final. Então, isso otimiza a fase que você, no caso, faz, né? A Wings. É, no caso da fase que ele vai fazer a Wings, é uma fase um pouco mais comprida. Fazer ela economiza aí, tipo, uns 30, 40 segundos, mais ou menos. É, assim, só sendo mais exato, já vi gente dizendo que economiza cerca de 20 a 25 segundos. Ah, pode acreditar, um pouco menos. Entre terminar a fase e a animação final da fase. Entendi. Então, economiza de 20 a 25, mais ou menos. Ali o Duncan não conseguiu fazer a stretch ali. É, e o William tá, cara, enroladaço ali no Castelo 2. Ele chegou vivo, chegou com tudo que tinha que chegar. Com Peninha, com Fire Flower. Mas tá sem Yoshi. Tá sem Yoshi e sangrou pra subir ali no castelo, cara. É, Furlin já terminou com o castelo, tá entrando aí no terceiro mundo. É, e tem o Marcelo na lanterninha aí, mas tá chegando, hein? É, o Marcelo tá recuperando bem aí, tá ligado? É. A gente tá super nesse castelo que nem o Flash, tá ligado? Nossa... Aí vamos pro primeira tentativa de wings aí do Furlin. Vamos ver se ele vai... Vamos ver. Vamos ver se a galera consegue quebrar o joguinho bonitinho. Ah, opa! Pá, duplicou. Agora ele tem que pegar a moeda Yoshi, voltar lá... Nossa! Outra vez! De prima! Perfeitamente! Ó! De prima! Furlin imitando. E aí já larga o Yoshi e vai. Por quê? Na próxima fase ele não precisa de Yoshi, ele não quer a Yoshi. Já largou o Yoshi pra trás e bora. Porque ó... É uma fase meio terra, meio água aí. E o Yoshi atrasa muito. Então por isso que ele largou lá atrás. Aí ó, nem o Dunkel, nem o William foram pro Wings. Só o Furlin fez o Wings. É, o William... Ele já não tinha nem como fazer, né? Porque... É, não tem o Yoshi, né? Já não tinha como. É. Mas o Dunkel aí só foi embora. Não, o Dunkel é a Strat do Dunkel, cara. Ele faz a Strat Safe, ele não faz Wings. Entendeu? Entendeu? Não faz. Então... Vamos ver o Marcelo lá. Hum, já errou o primeiro. Vai tentar de novo. Aí, duplicou. Agora ele vai e pega a moeda. Vamos ver agora, ó. Tá errando ali. Hum... Errou! Hum... Ih... Nossa! Vamos ver, vamos ver. Eita! Não tá conseguindo acertar ali, hein, Marcelo? Então, né? Mano, Marcelo, você acalma, Marcelo. Ih... Jogou o casco lá pra cima. Arrê! Saiu! Arrê! Furlin aí na frente, já entrando na Ghost House aí. E voando. Vamos voar. Guys, lembrando aí... Guys, lembrando aí pra não esquecerem de seguir os runners. Sigam os runners. Isso aí. Tem uma moral pra eles aí. Isso aí. Segue a galera aí que ajuda a maratona acontecer, gente. Bora lá. Ó, Furlin tá... Ó, Furlin tá... Furlin tá... Furlin tá nervoso. Furlin tá on fire, cara. O William perdeu ali a Cape, teve que pegar a outra ali, um backup. O William. Ih, deu uma travadinha aqui, agora vamos... Certo. Beleza, Dunker e Marcelo terminaram aí a... Eu esqueci o nome dessa fase. Opa. Mas estão indo pra Ghost House. O Marcelo aí conseguiu alcançar o Dunker. Conseguiu. Mas por causa da Wings mesmo, que o Dunker não fez. É. É, é... Nessas horas aí a gente vê o quanto que a... Que a Wings... É... Economiza de tempo, né? É, exatamente. Mas vamos ver se ele consegue alcançar o Furlin também. Porque o Furlin, como o Cezinha disse aí, está on fire. Vamos ver se ele vai tentar a stretch aí do... Do... Do Fly com o Yoshi. Nossa. É, aí é que eu quero ver. Tentou... E... Hum... Conseguiu. Ah, não. Craft Skip... E... Faleceu. Tentou ali, mas... Infelizmente, falhou no finalzinho do Craft Skip. É, então, ele fez meio que um... Conseguiu, só que não. Entendeu? Tentou ali, tentou. Tá, tá. É. Marcelo chegou na fase também, vamos ver se... Ele vai tentar ali mais pra frente. Acho difícil, hein. O Marcelo tá meio... Afobadão ali. O William acabou de terminar a Ghost House, tá? Tá aí na lanterninha. Sim, o William tá... Tá na dele, tá fazendo a dele. Vamos ver. O William por cima. Vamos ver se Marcelo vai pro Raft Skip então. Hum... É o momento. Hum... Não conseguiu. Hum... Não, não, não. É... Ficou na... Ah, ele fez uma ali um pouquinho mais safe. Foi na Estrat Safe. E é o que falaram no chat ali. É o que falaram no chat ali. É o que falaram no chat ali. Estão deixando o Marcelo gostar do jogo, né? Então... Ele tá chegando. Tá chegando. É... É o Marcelo aí é o... É o nosso Speed Demon aí, né? O cara tá indo... É... Speed pra passar o... Último Stage aí antes do castelo. Furlin já massacrando o castelo também. Isso aí já tá... Furlin já tá... Batendo nos Magikup ali. Ih... Hum... Não conseguiu chegar na porta. Ih... Ah... Conseguiu. Hum... Entrou. Ixi... Passou reto na porta. Vamos ver agora. Essa... Essa parte aí. Essa sala desse castelinho aí é meio... Meio chatinha. Ih... Perdeu a peninha. Perdeu a peninha. Perdeu a peninha. Mas... Perdeu o power-up da Flower também, Furlin. Minha... Nossa... Agora lá... Ih... Se matou. Suicídio, cara. Como assim, Furlin? Matou o desespero, velho. É a chance do Marcelo passar. E ó... Marcelo... Marcelo já tá na frente. Já agora... Não, eles estão na mesma sala. Eles estão muito pouco na frente. Tá muito pouco. É... Mas o Marcelo é na vantagem aí. Porque ele tem o power-up, né? Ele tem o power-up, exatamente. Aí o Dunkerou entrando na sala também. Vai passar o Furlin também. Porque Furlin está sem a peninha. Furlin tá... Tem que esperar todo o ciclo ali e tal. No passo do elefantinho. É... Exatamente. William entrando no castelo agora também. Vamos ver. O William tá com os power-ups tudo aí. É... Tá em dia o William ali, apesar de estar pra trás. Não, é... O William tá... Tá na estrate dele. Ih... Não conseguiu... Passou reto ali. Pegar ali o peixe pra porta. Ae... Conseguiu. E ele vai entrar na mesma sala que o Furlin agora. Pronto. O Furlin ali sofrendo pra passar essa sala. O Furlin ali suando sangue pra passar na sala. Tá no very hard o Furlin. Exatamente. Marcelo terminou ali. Marcelo passou de buenas ali. Foi bem fácil a fight ali. Pelo que... Olha... Pelo que... O Duncan perdeu a capinha também, ó. O Duncan perdeu, mas conseguiu ficar com a Fire Flower. E o Furlin tá zeradaço, hein. Tá no pelo. O Furlin corre um risco ali, né. Já era. Já era o boss. E ó... O William... Até que fez bem otimizadinha a fase. Ó... Tem... Furlin saindo do chefe. E o... E o William entrando, hein. O William também deu uma aproximada. Apesar de não fazer wings nem nada. Mas o resto do povo errou todos. Errou muito, né. Ei! Perdeu a capa. Aí todo mundo perdeu o power up na... Todo mundo. Todo mundo conseguiu fazer bastante fezes nesse castelo. Né? Todo mundo. Vamos ver. Ó o Marcelo. Marcelo morreu no começo pra dar chance. É pra ver se a galera recuperava ali, né. Fez a fase das serras ali muito bem. É uma fase auto-scroller sem a capinha. Então... Perder o power up nessa fase é bem ruim. Sim. O Duncan vai iniciando ela também. Furlin vai ter que fazer ela no auto-scroller. Nossa senhora, bichão. Aí é a chance do William alcançar ele. É. Vamos ver. Pior que o William tá sem power up também, né. Então, o William tá de escapar também, né. Mas vai pegar agora, ó. Vamos ver, vamos ver. É a corrida. É a race. Furlin ali tá sofrendo. É só o William não errar. É só o William não errar. Se ele errar uma boncada numa serra dessa aí, adeus. Aí, beleza. Marcelo entrando no quarto, castelo já. O menino tá nervoso aí na velocidade. Pronto. Estão meio que cincados aí o William e o Furlin. Ih, o Furlin voltou, cara. Ele vai pegar um power up. Vai pegar uma capa extra. É. E o William foi embora. Passou, então. É, o William já... Furlin preferiu a stretch safe ali, né. Pegar um power up. É, né. É, porque assim, né. Depender do trevo de quatro folhas tá meio difícil, né. Não tá conseguindo. Sorte... Sorte não está tendo. Marcelo fez bem ali a sala da Fortaleza. Muito bem feito. Salinha chata aquela. É, ele ainda fez voando bem mais rápido, né. É, fez bem otimizada. Escalada foi boa ali também nas lágrimas. Já entrou no chefe. Já tá ali. Ludwig, adeus. GG. GG Ludwig. Castelo três... Castelo quatro... Adeus. Temos o William entrando no castelo quatro agora. Logo atrás do Dunkel. O Dunkel correndo muito ali. Entrou na porta. O Dunkel preferiu só correr mesmo, né. Só correr na... É, então, né. Deixa essas coisas de voar aí pra quem... Que manja dos paranauê, né. É. Vamos ver o William, ó. O William cometeu o mesmo erro que eu cometo. Perdeu o power up no foguinho. E quase morreu ali, bicho. Aí, ó. Furlin. Furlin ali se recuperando mais ou menos, né. Tomou do foguinho agora. É. Perdeu ali um pouco da velocidade. Mas acho que chega. Ui. Quase tomou do espinho do teto. Chegou, mas o espinho ali dá aquela raladinha, sabe. Agora temos o Marcelo começando a Forest of Illusions aí, né. Pra mim, a parte mais chata do jogo. Ah, é. Acho que pra todo mundo que corre essa categoria aí. Odeio. Tanto essa quanto a próxima, né. A Chocolate Island. Chocolate Island. Minha mãe do céu. É, é. A briga é boa aí, pra ver qual que é a pior. Temos ali o Dunkel machucando a montanha. Jogando o castelo na montanha. E indo também pra Forest of Illusions. Agora. É agora. Ih, saiu o pebalum. Ahn. Outro pebalum pro Marcelo. Aí ele perdeu o power-up dele e um dos foguinhos na segunda sala do castelo. Isso. E o Marcelo tá tentando fazer a wings ali de novo, ó. Só que... Saiu. Depois de quatro tentativas, saiu. E aí vocês vão perguntar. Ah, mas ele vai ficar ali tentando, né, Marcelo? Da fase. Mesmo ele tentando várias vezes ali, quatro, cinco vezes, ainda mais rápido. Então, vale a pena ficar ali tentando. É, pra quem tentou, é, pra quem treinou bastante essa trick, ela economiza realmente bastante tempo quando você sabe acertar ela com consistência. Às vezes duas, três batidas não tem realmente nenhum problema. Marcelo tá tentando fazer o Yoshi skip ali, né, na fase de água. Que também é um trick bem do difícil. E... saiu. É, conseguiu ali. Qual que é a real função dessa trick aí? Você usa o Yoshi, quando você sobe nele, o jogo ele te empurra uns framezinhos pra baixo, tá ligado? Então, quando você sobe no Yoshi, antes dele encostar no chão, você consegue fazer com que ele clique pra dentro do chão e assim entrar, né, e continuar o resto da fase todo por baixo. É, e o William tá indo bem safe mesmo. Ele pegou até uma estrela. Eita! O Dunkel ali preferiu não fazer o Yoshi skip? Não, o Dunkel não faz. O Dunkel não faz Yoshi skip, o Dunkel não faz wins. E olha, e olha como... Ah, pra vocês que tão vendo agora o Dunkel e viram o Marcelo, no caso, olha o quanto economiza de tempo. Olha a volta que tem que dar nessa fase pra poder terminar. O William vai voltar ali pra pegar um power-up. O Furlin acabou de terminar primeiro. O Dunkel... Ele tenta ir, ó. Que aí é um... Ah, é um lugar mais safe. É um spot mais easy de sair o negócio, sabe? Entendi. Eu não sabia desse, eu só conhecia aquele outro. É, então... O Dunkel é safe stress até o fim. Fato, Furlin. Até o fim, fato. O Dunkel é... Segurança em primeiro lugar. Entendeu? O Furlin ali também tentando Yoshi skip, onde o Marcelo tentou, né? Falhou a primeira vez. Só que se você erra, você perde muito tempo. Você tem que esperar a bolinha de espinho subir... Descer. O William voltou ali pra primeira fase da Forest of Loosers? Não viu o que aconteceu? Ele voltou porque ele foi pegar uma pena. Foi pegar uma power-up. Ele voltou de novo, essa aqui foi a real. Então, ele entrou outra vez. Ah, ele vai pegar uma pena reserva. Isso. WTF? Eu não estou entendendo o que ele está fazendo. Ele vai passar a fase outra vez? É, eu não estou entendendo muito bem o que o William está fazendo ali. O Furlin conseguiu o Yoshi skip. Conseguiu. É isso mesmo, produção? O Marcelo perdeu a Fire Flower ali de um jeito muito mamado. E agora vai ter que dar os três bonks no Roy aí, hein? Point. Beleza, é isso aí. Mandou bem. Dentro do possível é o mais otimizado. O Furlin, Camalhão, ele fez o Yoshi skip. Onde ele consegue usar o Yoshi pra ele entrar dentro da parede do jogo, né? E assim conseguir passar a parte toda da fase por baixo dela. O William, ele vai tentar ali também. Conseguiu. Saiu de dentro da parede. E vamos ver. Não, arregou. Foi embora. Tentou uma vez e... Só que não. Já era. O Dunkel aí chegando no chefão matou já também. Sim. Já era. Mais otimizado ainda que o Marcelo, porque ele tinha os dois power-ups, né? Uhum. E... Ô chat, dá uma votada aí. Vamos ver. Quem que vocês acham que leva essa... Essa run? Ó, eu vou abstrair meu voto aqui porque eu sou muito fã dos quatro, tá ligado? É então, né? Eu quero saber da galera aí, ó. Botei um... Botei um link aí. Vamos ver a galera. Ó, Marcelo, Marcelo. Ah, volta lá, ligada. Mais fácil. O Dunkel aí terminou o castelo. Furlin entrando agora. Marcelo aí, né? Mantendo a liderança dele, apesar de ter bopado um pouquinho aí algumas vezes. Bopado não, perdão. Mamado. É, deu umas mamadinhas ali básicas. Entrando na Ghost House de Chocolate Land agora. Ixi, Maria. Chato. Ah, Furlin fez bem, fez bem. Furlin fez bem ali o castelo. É, não tá com o power-up da Fire Flower pra mandar esse boss pros Escafundel rápido. Mas tá tudo bem. Preferiu ter duas capes, né? Exatamente. Marcelo mandando o Deb ali naquele Ghost. Marcelo PFC do chat. É AllCastles? Sim, senhor. É AllCastles. Race de AllCastles aqui. Lembrando aí, sigam os runners. Sem eles a maratona e a race não estaria acontecendo. Não só os que estão correndo agora, mas sim todos os runners da maratona. Isso aí, prestigia a galera aí que faz o negócio acontecer. Bora lá. Só apertar o botão aí. E esse Fishing Bull que tá nessa fase que tá o Dunkle é chato. Furlin terminou ali o castelo. Tranquilão. Indo pra primeira fase de Chocolate Land. E temos o William ali. William faleceu ali. Mamou, hein? Mamou no foguinho. Agora que eu me escuro. Meu Deus, Furlin! Olha o escuro. Ei! Você vê o Mario descendo lentamente. E a única coisa que você pode fazer é lamentar a morte. Nada mais. Emocionante essa corrida, senhoras e senhores. Várias mamadas aí. Que não são muito comuns de acontecer. Vou jogar a real. Não, não mesmo, cara. Mamadinha slow. O Dunkle vai fazendo a fase muito bem. Alerta de novo aí. Opa. Mas é bom. É bom ouvir alerta. Sinal que a galera tá seguindo os runners. Bom mesmo. Ah lá, ah lá. Mais um. Aí sim, hein, galera. Tô gostando de vir. Tamo acompanhando aqui, hein. Olha lá, o William de novo ali nos foguinhos. Vamos ver. Agora beleza. Vai pra uma fase mais fácil. Passou de boa. Vamos ver agora aí. Esses dois foguinhos costumam dar uma trovada também. Tranquilo. Beleza. Suavão, suavão. Passou. E temos o Furlin ali. Furlin ali. É, Furlin ali caiu no meio do fichimu. Mais tranquilão também. Marcelo passa mais uma fase. É, Marcelo tá mandando ver ali no... Fez o caminho secreto da Chocolate Land. Pra esquivar a maioria das fases e foi direto pro castelo. Esse castelo aí, ele é bem chatinho. Por causa dessas serras aí. Tem que ficar fazendo esse damage boost com a capa. Em algumas vezes. Mas ainda é até que bom isso aí, porque você acaba conseguindo ir rápido e sem perder power-up nem nada, né? É, exatamente. Dá uma ajudadinha. Não que seja fácil de fazer esses damage boost aí com a capa. É, mas economiza bastante tempo aí. Pra quem sabe fazer ajuda, né? Uhum. Marcelo aí mandando muito bem no ciclo do castelo. Nossa. É, olha. Olha só, velho. Clean. Total clean. Rapaz do céu. Ele veio pra levar o negócio. É. Tanque chegou no castelo da Chocolate Land agora também. Castelo 6. E o Furlin acaba de passar a Chocolate Island. Olha o alert. Olha o alert. Furlin indo pra Chocolate Secret ali. É, Danque eu ali na safe strats ali, né? Safe strats sempre. É. Espera ali o Crusher. O bom é que assim vocês podem ver, né? Como existem maneiras diferenciadas de executar as fases do Mario World. Mesmo com a capa ou sem a capa, tá ligado? Isso é muito interessante. É, é bem legal que assim, não sei se isso foi aleatório, mas peguei... São quatro runners que tem um estilo de jogo completamente diferente. E... Você vê que... Qualquer um pode fazer. De qualquer modo, entendeu? Exatamente. Exatamente. Sai, a coisa sai. Né? É bem interessante ver isso também. Ver como que as pessoas otimizam suas runs, né? Sim. O legal das races são isso. Mostrar a variedade de rotas e otimizações durante o jogo. E Mario World é assim, um... Um bom lugar pra se mostrar isso, né cara? Porque tem... Dá pra fazer muita coisa de muitos modos diferentes, né? Exatamente. Mario World é pura execução, tá ligado? Exato. Quem gosta mesmo de ver Speedrun, gosta de fazer em alguns outros jogos, gosta de plataforma, esse Mario é o jogo ideal pra se jogar. Eu não entendo Super Mario. Só joguei Super Mario Bros. 3. Alguém pode me dizer quem está liderando? No momento, quem está liderando é o Marcelo. Tá? Ele tá numa fase ali na Ghost Sunken Ship, que é já a entrada pro Vale do Bowser. É, ele tá sem os Power Up ali. É, ele tá meio peladão. Mas... Tá na frente. Sabe? Mamou ali, perdeu o Yoshi, que não deveria perdê-lo. Vai esperar o Yoshi vir no Paço do Elefantinho ali, ó. Mais o Fantasminha trolando. Beleza, beleza, beleza. Recuperado. É, Dunkeway entrando na Ghost Ship também, né? Sim. Furlinha ali mandando ver no ciclo do Castelo também, igual Marcelo. Hum, errou. Hum... Mas tá safe ainda, tá. Tá, tá, tá. Tá vivo. Na atual situação, tá vivo é um... É um ganho, né, meu? Beleza. William ali está lutando contra bolas de futebol americano. Beleza. Orbe. Orbe pro Marcelo. Fim da Sunking Ghost Ship. Orbe, galera. Orbe. Man, vou até seguir o Marcelo se ele ganhar. Pô, segue todo mundo, cara. Segue todo mundo. Segue os quatro. Segue os seis. Sigam os seis. É, sigam os seis. A gente também faz speedrun aqui. A gente não tá só falando das neiras, guys. É, então. A gente só não fala groselha aqui. A gente faz também, viu? E ó, a gente fala do Dunkel, né? Ah, safe strat, safe strat, não sei o quê. Ele é o segundo, hein? É, o cara tá aí mantendo o segundo lugar na safe strat. É. Não fez Wings. Não fez Yoshi Clip. E é o segundo, cara. Sabe? Tá ali, comendo pelas beiradas. Orbe pro Dunkel. Pro Dunkel, hein? Furlin agora também entrando na Ghost House. Orbe. Ghost House, não. Perdão. Ghost Sunking Ship. Yes. É isso aí, ó. Eu quero ver isso aí, ó. Que nem o Dysange colocou no chat aí. All follow, guys. All follow. É isso aí. Marcelo aí, disparando. Marcelo disparando, mas já tá na segunda fase do Vale do Bowser. É, o Dunkel aí tá chegando perto, tá ligado? É, mas não sei se chega, sabe? Acho que não dá tempo. É, aí dependemos do Marcelo, né? Quem sabe. É, dependemos de Fezes, né? Marcelo ali tentando pegar o... não conseguiu, foi pro Wings. É isso aí. É isso aí. Pegou a Wings e... Adeus, Yoshi. Tchau. Ali naquela fase, a segunda parte dela, se você passar por cima da parede pela esquerda, você entra pela saída secreta, né? E acaba esquipando o forte do jogo. Isso. A última... Bowser's Valley. Furlin aí terminando a... Só que... Ei! Corre atrás de Yoshi. Pegou. Olha onde parou. Olha... Minha mãe do céu. Imagina um coração que tá batendo forte agora. É o do Furlin. Exato. Marcelo ali entrou muito bem na... Na parte da Ghost House ali, onde tem a Secret Exit pro castelo. Exato. E Marcelo está no castelo número 7, hein? Vamos ver. Marcelo aí entrando na reta final, né? Ai, meu Deus. São poucas as chances dele ripar agora. Sim, mas Marcelo é uma Straty ousada ali, hein? Tem ele na... Point lá embaixo, hein? Isso aqui é estar confiante. Na portinha amarela que ele entrou... Embaixo dela, se você cair naquele buraco, tem um midpoint lá embaixo. Que salva. Hum, entendi. Então... Vamos ver. Tum, tum, tum. Já era. Três... Três bancadas no chefe e já era. Terminou. Terminou o sétimo castelo aí. Agora vamos para o Dunkle entrando no sétimo castelo. Galera jogando uma Zika. No chat. A MPB Pace e o Marcelo? Acho que não, Zé. Acho que não. É, acho que não, Zé. Vaguinho colocou lá, ó. Só morrer no Bowser e o Dunkle passa, capa. É... Então, né? O Dunkle tá... Ele tá a race inteira só esperando vacilos. Os dois de baixo ali, Furlinho e William cometeram vacilos. Ele passou. O Marcelo cometeu vacilos? Começou... Cometeu, mas, né... Se recuperou bem. Ainda conseguiu se recuperar. Muito bem. Mas agora ele já tá numa parte do jogo que, se cometer um erro, o outro passa e dá tchau. É. Dunkle ali terminando o último castelo antes do Bowser. E o Marcelo conseguiu entrar bem ali, manter o voo na porta. Não tem a Fire Flower pra fazer o Damage Boost. Tem duas Capes, mas vai assim mesmo. Rapaz, quase que o Crusher esmaga ele. Entrou bem na porta. Vamos ver. Sala escura. Sala escura. Mandou bem. Mandou bem. Manteve o Pay Speed. Levantou o voo. Entrou de costas na porta. Entrou... E... E já tá na fight com o Bowser. E o Dunkle chegando no castelo do Bowser. Aí, ó. Pra quem viu eu correndo a minha Kaizo aí, ó. Eu não mato o Bowser de forma speedrunnística, né? Porque até então pra eu aprender aquela Kaizo eu não consegui muito bem aprender esse Bowser aí. Hahaha. É meio tenso, né? Hummm. O Marcelo perdeu a capa. Isso pode custar tempo. Isso pode fazer diferença. Isso pode fazer diferença. O Dunkle agora pode virar. Pode. Acho muito difícil. O Marcelo tem que errar mais uma vez ainda. Mas um Cape... Se o Dunk acertar o Cape Kill muito bem, ele tem grande chance. É o Willian aí chegando na Bowser's Valley, né? Isso. E o Furlin... Detonou os Castelo 7 ali. Agora. É. O Dunkle acabou de chegar no Bowser. Vamos ver aí como vai rolar. Vamos ver. Vamos ver. Marcelo... Vamos ver. Esquipou? Acho que sim. Deu, deu, deu. Fez o Ball Skip. De buenas. De boa. E o Dunkle acertou o insta-hit ali, hein? Só que se posicionou meio mal pra voar ali. Conseguiu. Conseguiu. Não perdeu a Cape. Insta-hit número 2. É, tá difícil. O Marcelo tá indo pro terceiro ciclo já, cara. Ele tá indo pro segundo. É, já era. Se der certinho aí... Marcelo... Marcelo já... E o Furlin estratulizado, hein? Porta 7. É, o Furlin mandando aí a... Perdeu. Acabou perdendo a Cape, mas tudo bem. Mamou. 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 Opa! Vai ser tempo a hora que a Peach aparecer. E... Time! 37, 44, 16. GG, Marcelo. GG, guys! E agora passamos ao áudio... Do Dunkel. Do Dunkel. E Dunkel indo pro terceiro ciclo já. E isso o Furlin ali... O Furlin peladaço no Bowser. Lembrando aí, guys, pra vocês não esquecerem de seguir esses maravilhosos Runners. Cega a galera aí. Que estão correndo ao Castles. Eles correm a maioria das categorias do Super Mario World. O Dunkel, por exemplo, corre Top Gear. Marcelo corre Kaizo também, como o Quick World 2. É... Furlin aí corre diversos jogos. Já correu Zelda Ocarina of Time. Já correu Wind Waker. Tem uma experiência com speedruns avassaladora aí. E... Dunk é o segundo. 38, 33. Vamo lá, Furlin. Pegou o Cogumelo ali, porque a vida não tá fácil, né? E o William no Castelo 7. O William voando ali no Castelo 7 tá até que... Bem... Quase... A bola. É... Infelizmente aí o William acabou cometendo alguns erros imprescindíveis aí. Mas, no geral, ele se recuperou bem. Não ficou tão pra trás assim. Não, basicamente dentro do mesmo mundo que estavam os outros, né? É. Assim, sempre ir ali. Assim, sempre ir ali. Se fosse safe mesmo era PB. Dunk eu mandou no chat. Era PB. Você quer dizer que você arriscou nessa run, então. Furlin pegou outro... Vanillas Dome atacou o Handicap. É... O William chutou o Castelo pra longe ali. Furlin já... Furlin já... Ó, vamo ver se ele faz aquela extract. Tum... Essa extract dele é demais, cara. Pra dar os dois últimos hits no Bowser. Quando cê tá sem meca-culpa. Haha, sensacional aí, mano. Parabéns de verdade. Quarentinha. 40-0-2. GG Furlin aí. Agora é esperar o nosso William terminar. E o William... O William entrou no Castelo do Bowser já. Bora lá. Bora, William. Vamo, meu nego. Força. Acertou a porta. Vai levantar voo. É isso aí. Muito bom. Não tem Fire Flower, mas tem duas Capes. Vamo ver se ele vai pra um Damage Boost aí. Ou seria... Damage Boost. Certo. Subiu o Twomp. E bora. Bora pra sala escuuura. É, a sala dele tá meio... Meia luz, assim, né? Não tá boa. Eita. Eita. Se enrolou ali, como é que é a culpa? Conseguiu. Ae, entrou. Descosta. Vamos ver. O William manja bem do Cape Kill. Vamos ver se ele vai conseguir fazer até o final. Tá. Ué, arregou. Ah, ele errou o ciclo. Ele contou o pagão. Ele contou o pagão. Eita. 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 Fez o voo ali de costas. Conseguiu. O Balski. Beleza. Belezaça. Agora o segundo voo. E beleza. Insta-hit. Pô, só cometei o errinho lá no começo. Mas foi um erro de cálculo. Realmente. Literalmente um erro de cálculo. É. No geral, a luta do Balski dele foi bem boa mesmo. Foi bem boa, bem boa, cara. E bora pro terceiro ciclo. Porque não tem muito segredo, né? Insta-hit. Aí vai dar uns pulinhos. Hum, quase tomou ali o William. Não acho que deveria ter ficado ali. Muito bem. Não, de boa ali é safe point. É safe point. É safe point. Meu Deus. GG. Time. 42,58. GG. Runner. GG pros quatro. E todos dentro do teammate, hein? Não teve mamatão pra nenhum dos runners. Meus parabéns aí, guys. Isso foi Super Mario World Alcastos, pô. E lembrando que isso aí foi só uma palinha do que é Super Mario World fazendo run, né? Agora, se vocês quiserem saber mais sobre runs de Super Mario World, entrem nesse Discord que eu vou colocar aqui agora, que eu coloquei agora. É o Discord da Super Mario World Brasil. E está rolando dois torneios, inscrição para dois torneios da Super Mario World Brasil. Um torneio de 11 exit randomizer. E agora, saiu a pouquíssimo tempo, fresquinho, vai ter uma maratona de Super Mario World. Então, tem zilhões, zilhões de categorias que vocês podem se inscrever e fazer parte da maratona. Então, entra no Discord. Lá tem todas as informações de inscrição e tudo. E peça mais informações para a galera que está lá. Que a galera sempre ajuda. Certo, Cauê? É isso então, guys. Queria agradecer aí ao Cezinha por ter comentado comigo. Essa foi minha última participação on stage da maratona. Estarei no chat e backstage aí, né? Isso aí. Não esqueçam de seguir a gente. Fazemos speedruns também de outros jogos no nosso canal. Sigam os runners para ver outras categorias de Mario World. Outros jogos que eles também jogam. E é isso, meus bons. Um beijo, um abraço e um aperto de limão. Isso aí. Bora lá e vamos conferir o fim da maratona. Não esqueçam de continuar assistindo. Agora, na sequência, teremos Lion King e Donkey Kong Country. Logo depois delas, teremos Zelda Ocarina of Time com o Lynx Jam. Não percam. E fecharemos com blocos de Mega Man. Teremos Mega Man X4, 11 e 7. Isso aí. Bora lá? Bora, guys. Falou! Falou aí, gente. Funcion囉! Teste essa combinação interesse. Todos os tirano mex grandes. Ficou baseira a questão não mesmo?